O blogger que tem a voz do povo, Vidal Music, a novidade, mora aqui Oh na 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 Parei pra ver as nossas fotos E aí lembrei dos nossos momentos Quando eu beijava tua boca e tua minha Quando eu era todo teu e tu toda minha Lembrei que era mãe das confianças Quero que era pra ser o pai das crianças Mas hoje, só fico já saudade Hoje, sem ter sua falta é verdade Oh saudade um dia vai me matar Já não tô mais aguentando Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Eu quero só te olhar Eu quero só te olhar Foi você que estragou o nosso amor Eu te amei e tu não veste falore Por causa da bunda Da vizinha pelucha Nossa, nossas fotos viraram saudade Mas eu não vou negar que sem ti também tá me doendo Eu sinto falta do meu bebê Mas eu não vou negar que sem ti também tá me doendo Eu sinto falta do meu bebê Oh saudade um dia vai me matar Já não tô mais aguentando Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Saudade um dia vai me matar Eu quero só te olhar Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Eu quero só te olhar Eu também quero Eu também quero Saudade um dia vai me matar Saudade um dia vai me matar Já não tô mais aguentando Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Saudade um dia vai me matar Eu quero só te olhar Deixa só te olhar Deixa só te olhar Eu quero só te olhar Eu quero só te olhar Eu também quero Ya não tô mais aguentando Entrando 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 Amém.